A pesquisa analisa a visão do Minha Casa Minha Vida da visão dos beneficiários, ou seja, dos clientes do programa. A visão é importante, ela é complementar a visão dos gestores, de pesquisadores, diz quem mora nas casas, o que eles acham, quais são as limitações, quais são os progressos. Tive a oportunidade de fazer uma exposição sobre as condições habitacionais do país, em geral, para além do universo da pesquisa. A gente observa, mais do que um ganho patrimonial, é um ganho patrimonial na base. Moradia, a casa própria, é o principal ativo das pessoas e houve uma melhora grande na base. Quer dizer, a área rural teve um aumento patrimonial duas vezes maior, por exemplo, ou na área de periferia, do que na média nacional. E um outro dado nacional, para além do universo da pesquisa, é que as pessoas melhorou a percepção das pessoas sobre a qualidade da sua moradia. Então, e isso acho que é um dado notável, dado que, à medida que as pessoas fazem conquistas, elas acabam demandando novas conquistas, ficam mais exigentes. Com relação ao setor habitacional, quais são os principais desafios do governo? O que é que ainda tem que melhorar? Eu acho, quer dizer, como foi falado, eu acho que é olhar nos detalhes. Uma pesquisa como essa nos ajuda, quer dizer, principalmente que é sobre a primeira etapa do programa, estou olhando no retrovisor, no retrovisor lá para trás, e mostra, quer dizer, quais são, desde condições de temperatura, umidade, desde a vizinhança, oferta de serviços públicos. Então, a pesquisa aponta uma visão importante, seja do ponto de vista de percepção em relação à casa própria, seja no sentido de liberar o orçamento da família para aplicar em outras áreas, e chamando a atenção que a casa é o principal patrimônio das pessoas.